Bom gente, pra variar, vamos ter que dar uma fritadinha de leve na Blue Origin Porque eles soltaram, esse infográfico aqui, ele foi vazado, ele não foi publicado aqui Acharam esse infográfico aqui, a respeito da diferença entre o sistema da Blue Origin e o sistema da SpaceX Eu falei num vídeo sobre aquela carta, fiz um vídeo bem longo sobre a carta da Blue Origin Falando as intenções deles, o que eles queriam fazer pra conseguir ganhar o contrato da NASA Que vai levar o ser humano de volta pra Lua, o HSL, o Human Landing System, certo? Que a Blue Origin perdeu porque tinha uma oferta menor que a SpaceX Tem vários vídeos no canal a respeito disso, então tem todo o acompanhamento dessa saga Aí o que aconteceu, pegaram esse PDF aqui e acharam isso aqui Mostrando basicamente aqui, qual que é a ideia, a Blue Origin quer denigrar a imagem da SpaceX Isso é uma tática de marketing, mas eu acho que não é bem por aí que se faz as coisas Então o que eles fazem aqui? Eles estão falando que precisa de 10 voos do Starship Pra fazer uma única missão para a Lua Então são uma série de tankers aqui, são esses tankers aqui Todos pra fazer uma missão para a Lua e fazer o posto na Lua Enquanto o National Team, que é a Blue Origin, Lockheed Martin, Northrop Grumman e a Drapex É um grupo conglomerado ali, uma joint venture de 4 empresas Precisa de apenas 3 lançamentos, só que eles lançam os módulos de modo separado Até aqui, isso aqui é uma coisa que eles já tinham falado O que de verdade não é preocupante O que complica na minha opinião São duas coisas aqui Não são duas coisas, mas mais, né? Mas as duas coisas principais Primeiro essa comparação de dizer que a altura da escotilha da SpaceX é de 126 pés Que dá ali por volta de 30 metros ali mais ou menos Um valor aproximado 30 metros do solo Enquanto o deles é de 32 pés Que dá aproximadamente 10 metros, 9 metros É uma comparação que não tem necessidade de fazer isso aqui, cara Esse aqui é o menor dos problemas de todos os projetos E aí eles vão lá e falam aqui que ele é imensamente mais complexo E tem risco maior E aí eles pegaram esse asterisco aqui É o ponto que eles vão falar lá na seleção da NASA A respeito da opinião técnica ali Falando que apesar de ter aspectos positivos na abordagem técnica da SpaceX Ela tem todos os seus méritos a respeito Eles têm uma complexidade muito alta e um risco naturalmente alto Relativamente alto Isso aqui é esperado, afinal esse tipo de coisa pode acontecer E o fato disso tudo ser dessa forma, ter essa complexidade Pode causar atrasos operacionais e aumento de risco Mas isso aqui não é uma exclusividade da SpaceX, tá gente? Isso aqui é para todos Tanto para a Blue Origin, tanto para a Dynetics que está lá também Tudo mais Para todos eles Aí, o que eles vieram? Isso deu umas partes interessantes aqui Eles vão falar a respeito Além dessa... Eles vão falar que a arquitetura deles só precisa de três lançamentos No caso da National Team, aqui três lançamentos bonitinhos E que eles é feito inteiramente em tecnologias herdadas aqui São tecnologias que já foram utilizadas antes E eles fizeram um comparativo bem chechelento Dizendo basicamente que With proven systems, ou seja, com sistemas provados Com sistemas que já foram testados antes Só que tem uma coisa Alguém lembra? Eu quero que alguém me responda nos comentários desse vídeo depois Quantos lançamentos orbitais fez a Blue Origin? Quem puder me responder quantos foram E por que o sistema dela é mais seguro do que a SpaceX Nesse ponto de experiência de empresas Por favor, deixa nos comentários É um ponto que eu sempre levanto aqui E aí, eles fizeram isso aqui Basicamente querendo dizer o quanto o processo deles é melhor Só que no fim das contas, agora ficou bem claro o que é O sistema deles não é um sistema monolítico Ou seja, é um sistema que vai ser lançado de uma forma única Não, eles precisam de três lançamentos Isso não tinha ficado exatamente claro o que eram esses três lançamentos Então são três lançamentos diferentes Para fazer a integração desses três E aí sim, eles vão para a Lua E aí faz aqui essa Near Rectilineal Halo Orbit Que é a órbita para fazer a injeção lunar Aqui é para fazer a injeção no solo lunar E aí eles fizeram esse infográfico Sabe o que eu fico chateado disso aqui? Eu vi umas opiniões do pessoal da imprensa especializada e tal O pessoal falando Que não tem necessidade de fazer isso, cara Não tem necessidade Entendeu? Eles estão falando também aqui Eles precisam de sete a onze lançamentos Aqui já fala sete a onze, cara Ali em cima eles falavam em dez lançamentos Aqui já fala de sete a onze Para fazer um único lançamento com incrementos de uma semana Que isso aqui poderia trazer risco e tal Mas, cara É um jogo sujo que eu acho Pelo que eu vi o pessoal comentando O pessoal que tem acesso a pessoas que trabalham na Blue Origin Falando aqui, cara Nem o pessoal que está lá dentro concorda com isso Porque lá na Blue Origin tem gente boa? Tem Tem gente muito inteligente? Tem Tem gente capacitada para fazer esse tipo de projeto Aqui que eles querem? Tem Talvez até para fazer projetos parecidos com o Starship? Tem Tem maus funcionários? Não tem Tem dinheiro? Tem dinheiro Mas a gerência está pecando Não tem necessidade de fazer isso aqui Falar que Você destruiu o seu concorrente Dizendo coisas como A escotilha dele é mais alta do que a minha Cara, não precisa disso A questão aqui foi preço A questão toda do HLS foi preço Sabe? Se eles tivessem um preço melhor Um pouco melhor Eles tivessem na casa da SpaceX Dois e meio Ou algo do gênero Bilhão ali E com as capacidades técnicas Que eles apresentaram Que não foi tão boa Quanto da SpaceX Porque muita gente esquece isso também A SpaceX foi a melhor tecnicamente também Se fosse empatado E aí tivesse a questão do preço E aí escolheu Escolheu o que foi melhor E tá bom Beleza, tá resolvido Sabe? Mas pô Ô Blue Origin Me ajuda a te ajudar, cara Vocês não entregaram nem os motor para o LA, cara Vocês não tem nem motor para o New Glenn Vocês não tem foguete Vocês vão ter que contratar alguém As opções da Blue Origin Para contratar Para fazer o lançamento Desse sistema deles aqui É maravilhoso, cara Só melhora a história, né? Eles têm que contratar um sistema Que aguente a lançar Três módulos pesados Isso aqui não é leve Para uma órbita lunar Que também não é uma órbita fácil Para levar carga Aí eles têm quem? O Falcon Heavy Olha só que beleza Eles têm o Falcon Heavy Eles têm o Vulcan Tá? O Vulcan Eles têm o New Glenn Certo? E ainda tem o Atlas aqui, né? Acho que eles mencionaram Foi o Atlas Mas eles têm esses dois aqui Dependem da Blue Origin O New Glenn não existe até o momento E o Vulcan não existe Por causa da Blue Origin E o Falcon Heavy Eles nunca vão contratar o Falcon Heavy, tá? Eles nunca vão Eles vão lançar isso aqui, cara Vão lançar isso aqui Num trampolim Mas não lançando o Falcon Heavy Entendeu? Então Não precisa fazer isso A indústria não tem necessidade De fazer negócio desse Tem lobby Tem lobby Tem essa série de coisas Existe Essas coisas acontecem Não dá para fingir que não existe Tá bom? Mas Cara Isso é um desrespeito Com os funcionários da Blue Origin De verdade O pessoal Tem muita gente boa ali dentro Que não precisa passar por isso aqui E a Blue Origin Não precisa dessa porca aí Aqui Para ganhar um contrato É só fazer um projeto bom Projeto que tenha preço bom Que vocês vão conseguir E vão ter sucesso A Astra Nunca lançou nada Para a Orbita Acabou de fechar um contrato Com o Departamento de Defesa A Rocket Lab Tem problemas de lançamento Mas fecha contrato A Firefly Já tem acerto De contrato Com o governo americano Por que a Blue Origin Não tem acerto de contrato? Entendeu? Essas perguntas que ficam aí Para vocês pensarem a respeito Por que a Blue Origin É uma empresa tão complicada Fala muito mais do que faz Fala muito Que nem diz o Tite